Olá, tudo bem? Eu sou a professora Victoria Alejandra Salazar Herrera. Para todos verem, eu sou boliviana, sou boliviana de pele um pouco mais clara, eu tenho cabelo escuro e eu estou aqui com um convidado, o professor Orlando Júnior. Olá, professora. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Orlando Júnior, pele e parda, barba. Certo, obrigado, Orlando. Bom, pessoal, na aula de hoje, o objetivo é que vocês conheçam quais são os principais assuntos que vamos tratar nessa disciplina de modelagem e inferência estatística. Além de apresentar para vocês quais são esses conteúdos, eu trouxe um convidado que trabalha na área para comentar com vocês quais são a utilidade dos conteúdos dessa matéria, quais são as aplicações que são usadas na área profissional. Então, o Orlando, é o Orlando Júnior que está aqui comigo, ele é especialista em ciência de dados e tem uma empresa que desenvolve soluções para diversos segmentos e aplicações. Orlando, por favor, pode se apresentar? Professora, eu tenho formação em ciência da computação, tenho mestrado na área de inteligência artificial e estou finalizando agora meu doutorado também nessa área de inteligência artificial. E lá na Mineradores eu procuro utilizar esses conhecimentos que eu venho estudando já tem alguns anos lá na nossa empresa para construir e desenvolver aplicações para os nossos clientes. Certo. Que legal, Orlando, saber qual é a sua formação. Eu acho muito interessante os nossos alunos terem essa ideia, os possíveis caminhos que eles podem seguir assim que eles finalizarem o curso. Orlando, me conta, qual é o papel da sua empresa? Professora, lá na Mineradores a gente desenvolve soluções tecnológicas, mas mais especificamente para um segmento que é esse da ciência de dados e da inteligência artificial. Então hoje a gente trabalha com diferentes tipos de aplicações para os nossos clientes. A gente é uma consultoria, a gente tem esse foco de entender o problema do nosso cliente, independentemente do segmento, da área de atuação onde ele está posicionado, para construir uma solução que melhor atenda aos clientes dele. Certo, que legal. Aqui na Univesp tem o curso de ciência de dados, o bacharelado em tecnologia de informação e tem também o curso de computação, onde os alunos têm diversas disciplinas relacionadas justamente com esses assuntos que você está falando. E aqui na disciplina que eu estou ministrando esse semestre, modelagem, inferência e estatística, ela tem como objetivo mostrar aos alunos os diversos modelos que existem, que podem ser usados para descrever os dados. Eu queria perguntar para você, como você usa estatística nas aplicações que os clientes requisitam a você? Considera que é importante ter o conhecimento deste assunto na prática profissional, do cientista de dados? Professor, a estatística é fundamental nos projetos que a gente desenvolve. É bem verdade que hoje a gente tem vários sistemas e aplicações onde a gente não precisa conhecer tão profundamente assim a estatística. Porém, eu sempre digo à nossa equipe que é fundamental que a gente aprenda e aprenda com profundidade esses tópicos de modelagem estatística e inferência. Por quê? Porque conhecendo bem esses assuntos, a gente não apenas consegue entregar uma solução boa para o nosso cliente, mas uma solução realmente adequada. Então, em vez de a gente entregar algo que atende parcialmente, a gente entrega algo que supera as expectativas. Então, é fundamental que os nossos cientistas e os alunos aqui da Univesp conheçam profundamente essa parte de modelagem e inferência. É muito bom saber essa aplicação dos conteúdos que estão sendo ministrados, porque muitas vezes quando a gente está estudando na graduação, fica com aquela dúvida, aquele pensamento. Ah, eu estou aprendendo toda essa matemática, mas para quê? Então, nesse semestre, os nossos alunos na matéria, eles vão estudar especificamente três tipos de modelos. Os modelos lineares, os modelos não lineares e os modelos multivariados. Eu gostaria que nós comentássemos um pouco sobre as aplicações que podem envolver esse tipo de modelos e eu vou iniciar falando sobre o modelo linear. O modelo linear, eu gosto bastante dele, porque ele é mais simples, porque ele pode ser utilizado para descrever todos os procedimentos, para o aluno entender de que se trata. Me comente o que você acha da importância desse tipo de modelo, apesar da simplicidade. O que você pode nos dizer, vendo desde o ponto de vista profissional? Como o professor comentou, o modelo linear, ele realmente é muito simples. Então, para alguns tipos de aplicações mais complexas, ele não serve para ser entregue no final. Porém, é muito interessante a gente utilizar, e eu recomendo a nossa equipe que utilize ele no início dos projetos. Por quê? Porque, apesar da sua simplicidade, a gente consegue identificar já alguns primeiros padrões. Então, a gente consegue definir qual caminho seguir e até mesmo cortar, criar alguns atalhos para caminhos que poderiam ser mais complexos, utilizando até modelos mais sofisticados, que às vezes são desnecessários, mas a gente às vezes gosta de utilizar. Então, o modelo linear, ele é muito importante, logo no início dos nossos projetos, para a gente identificar qual caminho seguir. Certo. Nossa, é bem legal isso que você comenta. Nessa matéria, a gente está usando as primeiras três semanas para poder estudar o modelo linear. Então, a ideia é que eles conheçam o método de mínimos quadrados, realizar os cálculos de valores esperados, cálculo de residuos, e algumas outras métricas que são importantes para verificar a correlação dos dados, se o modelo também é adequado. Bom, dando continuidade, temos também os modelos não-lineares. Existem alguns modelos não-lineares, o exponencial, que podem ser utilizados linearizando, linearizando ou a variável esperada, ou a variável resposta, trabalhar com eles, já são um pouquinho mais complexos. E também tem outros modelos, os polinômicos, e tem o modelo logístico. Você pode comentar alguma aplicação que você trabalha com algum desses tipos de modelos não-lineares? Perfeito, professora. A gente utiliza muito, lá na empresa, os modelos logísticos, porque o foco dele, de fato, é observar a variável resposta com uma variável categórica. Então, além da regressão linear tradicional, onde a gente observa uma variável numérica, no modelo logístico a gente tem esse foco de trabalhar aplicações preditivas. Então, a gente quer descobrir alguma coisa que pode acontecer no futuro, cuja resposta é binária, zero, um, verdadeiro, falso, ou então com várias e várias classes. Descobrir algum tipo de espécie de animal, algum tipo de seguro específico para um determinado cliente, algum tipo de diagnóstico específico dentro da área médica. Então, para esse tipo de modelo, sobretudo o logístico, que é não-linear, a gente trabalha aplicações que a gente não consegue ter um número como resposta. E com o advento do Big Data, nos últimos anos, o modelo logístico ganhou mais espaço para as nossas aplicações, para o que a gente faz usando a aprendizagem de máquina. Nossa, certo, é verdade. O modelo logístico, ele realmente tem infinitas aplicações, sem número mesmo. Então, esses modelos não-lineares, vamos trabalhar duas semanas, semana 4, semana 5, já quase, encerrando o curso. E nas últimas duas semanas, os alunos vão estudar os modelos com variáveis múltiplas. O que você poderia comentar para a gente sobre os modelos de variáveis múltiplas? Eu tinha comentado antes sobre o advento do Big Data nos últimos anos. E como a gente tem coletado cada vez mais dados e mais informações das pessoas, das organizações, dos animais, de tudo que a gente tem ao nosso redor, o modelo mais simples, ele não atende. Então, por que a gente não junta mais e mais informação para que possamos ter uma resposta mais acurada no nosso modelo? Por causa disso, esses modelos de variáveis múltiplas, eles são muito úteis, são os mais utilizados que a gente tem hoje em dia, seja ele linear, não linear, porque ele junta mais informações para dar uma resposta única e uma resposta que a gente, de fato, está esperando e que, muitas vezes, é uma resposta melhor do que o que a gente teria usando uma única variável. Certo. É verdade isso que você comenta e acho também muito bom ressaltar, né? Muitas vezes, quando nós estamos estudando os modelos, pensamos dessa forma, né? Tem duas variáveis só, né? A variável preditora, a variável resposta. Mas, quando a gente analisa problemas mais complexos da vida real, vamos dizer assim, termina que não é só duas, né? São três, quatro variáveis que podem estar correlacionadas para nos apresentar aquela variável resposta. Orlando, eu fico muito grata por você transmitir essa tua experiência profissional e, só para finalizar a aula de hoje, a entrevista, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do software, né? Como você sabe, o R é o software mais adequado, vamos dizer assim, para análise estatística. Porém, nessa matéria, eu escolhi a gente estudar, usar, na verdade, o Python para realizar, para verificar os resultados que são utilizados nesses modelos. Eu gostaria que você nos comentasse o que você pensa, né? Por conta que, assim, a pessoa que vai trabalhar com cientista de dados não necessariamente precisa se apegar a uma linguagem, a ideia é ele também se adaptar. Então, eu gostaria de ter a tua opinião sobre essa questão do software. Legal. Eu sempre costumo dizer que o software, a linguagem, é apenas uma ferramenta que a gente utiliza para resolver um problema que a gente já delineou, que a gente quer resolver. Então, Python e R são linguagens populares que os cientistas de dados atualmente utilizam. Eu sou um pouco suspeito, porque eu gosto muito do Python e eu, atualmente, trabalho mais com Python. Embora tenha trabalhado inicialmente com R, e eu concordo com a professora de que ele é uma linguagem muito adequada quando a gente quer fazer modelos estatísticos mais avançados ou, então, quer ter mais informações de um modelo estatístico. Porém, o Python, ele é excelente para o nosso mercado. Ele é simples de entender, fácil de compartilhar, as pessoas aprendem também muito facilmente e ele é fácil, principalmente, de implantar nos nossos clientes. É muito mais simples do que a gente ter um script em R ou, então, um outro software que também tem muitos custos por trás. Eu sou super favorável ao Python. Certo. Certo, Orlando. Muito obrigada, então. Agradeço a sua participação. Espero que você, aluno, aproveite todas essas informações que o nosso convidado trouxe, ver quais são os possíveis caminhos que você pode adotar também quando finalizar o seu curso e lembrar que é importante ter esses conhecimentos da matemática dessa nossa disciplina e também usar as ferramentas computacionais que a gente tem em mãos para poder trabalhar e aplicar esses conceitos. Muito obrigada. Obrigada, Orlando. Obrigada. 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 Obrigada.